Está do lado aqui do ministro da integração, Valdez Góes, visitando a expofeira agropecuária e o governador Silvio já fez, aliás, governador não, ministro, né? Força do lado, já fez tantas expofeiras, né? E aí tem... Bastante. Voltando aqui. Ano passado teve, né? E aí, quais são as primeiras impressões que você tem? Sérgio, eu comecei a fazer expofeira na minha vida profissional, depois como agente político, em 81. Tu acredita? Há mais de 43 anos. Em 81, trabalhando aqui na Codeasa. Eu trabalhava na Codeasa e ajudava a montar o parque de exposição. Depois, como extensionista, quem montou o parque de exposição da expofeira do Amapá, junto com Iraçu, com Paulo Leite e eu, com os fazendeiros lá, com os criadores, então montamos o parque de exposição. Então, eu tenho uma história de quatro décadas com expofeira. E esse modelo de expofeira aqui do Amapá, tu lembra bem? Em 2003, quando eu tomo posse como governador, lançamos esse modelo. Foi um negócio gigante, porque era sempre uma feirinha que reunia basicamente a pecuária. Não tinha essa pegada de reunir os negócios do Amapá. Comércio, serviço, mineração, indústria. Foi nessa época que foi ampliado para todo tipo de setor. Bastante entretenimento. E deu certo, porque naquela época, em 2003, perdão, 2023... Não, em 2003, não em 2003, não em 2003. 2003, é. 2003, já fazem 20 anos. E a gente reunia aqui 100 mil pessoas no dia, 120 mil pessoas no dia. Então, esse modelo deu certo. Você fez quantas das expofeiras como governador? Eu só não fiz durante a pandemia, né? Período de pandemia ali, um pouco antes, por conta de questões fiscais do Estado também. E a gente tinha que priorizar os serviços essenciais. E com isso, seguramos ali naquele período. E, logicamente, agora o governador retoma. Muito importante. Mas eu fico muito feliz. Aqui, onde eu estou visitando, Célio, a maioria dessas empresas aqui tem o selo Amapá. Que eu criei, que é o selo de origem, certificação. Esse é o maior desafio do Amapá e da Amazônia. A Amazônia sempre foi exportadora de matéria-prima para parte do Brasil. Para fora do Brasil, para o mundo. E isso não resolveu o problema da Amazônia de desigualdades. E, nas últimas duas décadas, o Brasil cresceu seu PIB mais de 500%. A Amazônia mais de 400%. Mas a Amazônia continua muito desigual em termos de região. Por quê? Porque a população da Amazônia cresceu o dobro do que cresceu a população do Brasil. Então, você tem um crescimento menor de riqueza. tendo que distribuir o dobro de gente, proporcionalmente, que cresceu. E aí, a gente precisa ter um modelo diferente. Que negócios cresceram, na sua opinião? A sua venda de profeira hoje, como está, bem representativa dos setores. Qual foi o negócio que teve mais funcionamento? Eu acho que o setor de bioeconomia está avançando muito. E eu fico feliz. O que tipo de produto? O açaí, certo? A fruticultura laranja. A própria mandioca, apesar dos problemas que nós estamos tendo. Castanha. Então, você tem uma diversidade na fruticultura, na bioeconomia. E é essa a pegada que a gente tem que ter. O problema da bioeconomia é se ele se transformasse em negócio de poucos. Aí seria, mais uma vez, um modelo errado para a Amazônia. A bioeconomia tem que ser denominada, como eu chamo, de sócio-bioeconomia. O indígena, o quilombolo, o extrativista, o ribeirinho, o produtor do campo e da cidade tem que participar do processo. Aí sim, aqui nós temos centenas de pequenas empresas trabalhando com bioeconomia. Com startups da bioeconomia. Então, isso dá certo para a Amazônia. O que não dá certo para a Amazônia é a Amazônia ser dominada por meia dúzia de empresas. Tem muita empresa de energia solar também, né? Bem, tu lembra de um episódio interessante. Eu gosto... A gente tem o direito de ir contando essas histórias, né? E faz pouco tempo, em 2018... As fábricas de placa solar. Em 2018, debate na TV Amapá, debate na Record, e eu e o Capiberib começamos a nos desafiar. Tinha quatro empresas, quatro. E eu estava trazendo para cá a Minasol, que ela ia para o Paraguai. E eu convenci aqui com os incentivos... Para fabricar placa solar aqui. Para fabricar placa, uma indústria de placas solares aqui. Quando eu falei que tinha isso, o Capiberib disse que era um fake news, era uma mentira. Eu digo, então vamos lá ver. Era uma sexta-feira. Foi um fato pitoresco... Desafiei ele, aí lá no sábado. Aí no sábado eu liguei para ele. Vamos lá ver a fábrica. E aí disse, não tem fábrica. Seis anos depois, tem mais de 60 empresas já trabalhando diretamente com a energia solar. Agora o Davi acabou de lançar um estudo maravilhoso, que é o Atlas Solar do Amapá, da margem equatorial do Amapá. Agora a iniciativa privada do Amapá, do Brasil, do mundo, tem uma referência científica do quanto o Amapá tem de potencial de energia. Desculpa falar tanto assim. Nós produzimos menos de 1 gigawatt de energia com as 4 hidrelétricas. A capacidade do Amapá, potencialidade do Amapá, pensando de forma, digamos assim, bem conservadora. É de produzir 57 vezes mais de energia solar o que produzem as 4 hidrelétricas. Então isso é transformador. Geração de emprego, energia limpa, transformador. E isso tudo começou em algum momento ali. Daqui a pouco é equatorial que vão ter que pagar para a gente gerar energia. Obrigado, hein?